Neste capítulo, temos os cânticos de Moisés e Miriam, para louvar a Deus pela libertação de Israel. O capítulo encerra com o descontentamento do povo diante das águas amargas de Mara e sua satisfação diante das águas de Elim. Haveria algo mais natural do que cantar hinos de louvor quando Deus fez ou faz uma grande libertação? Depois de um tempo de profunda escravidão, noites de desespero, de repente, compreender que a vitória aconteceu enche o coração de alegria. Algumas ideias importantes da música, do poema de Moisés. Deus é o herói. Deus é grande porque jogou o cavalo e o cavaleiro no mar. Jeová, minha força, meu cântico, também é a salvação do cantor. Tanto quanto o Deus de seu pai havia sido. Outra ideia. O Senhor é supremo acima de tudo. A mão direita do Senhor quebrou o inimigo, afundando-o no mar, e os egípcios desceram às profundezas como pedra. Outra ideia. O Senhor é o rei de Israel. O cantor diz a Deus. O Senhor liderou e redimiu o seu povo. Agora, qual é o objetivo principal de Moisés nesta música? Podemos pensar em algumas coisas. Primeira, dar glória a Deus e reconhecer o triunfo como sendo o triunfo de Deus. Número dois, descrever a liberação que eles estavam celebrando agora, porque a música foi composta com a intenção não apenas de expressar e estimular sua gratidão ao presente, mas também de preservar e perpetuar a memória desse maravilhoso trabalho de Deus para as futuras gerações. Número três, deixar um belo registro da libertação de Deus em favor do seu povo. Em seguida, os israelitas saíram para o deserto do sur sem encontrar água. A fé do povo precisava de mais provas. Uma grande vitória, como a travessia do Mar Vermelho, lhes deram uma visão maravilhosa da onipotência de Deus. Mas eles não haviam exercido a sua fé pelos problemas da vida cotidiana. As necessidades diárias de comida, bebida, testam a fé de algumas pessoas mais do que grandes obstáculos. Mas nem todas as experiências da vida são amargas. O acampamento seguinte de Israel ficava em Elim, um oásis onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras. Se Israel tivesse suportado a amargura das águas de Mara, eles logo seriam recriados em Elim. A pouca paciência de alguns crentes mancha a alegria da vitória quando a vitória acontece. Amigo, quando as provações chegarem, lembre de que isso não dura para sempre. Benção de Deus para você no dia de hoje. Amigo, quando as provações chegarem, lembre de que isso não dura para sempre.